O motivo do término meu e daquela pessoa, que eu não estou citando nomes aqui em momento nenhum, né? Vocês sabem muito bem quem é. O motivo real foi que um dia a gente tinha brigado e ele falou que... Tipo, depois que ele tem dinheiro, as coisas dele, ele ainda não teve o tempo de curtir a vida dele, entendeu? E ele disse que queria curtir a vida dele com os amigos dele, curtir o dinheiro dele com outras mulheres. Entendeu? Esse foi o motivo. É tão tal que quando aconteceu o meu término com a outra pessoa, no primeiro dia, enquanto eu ainda estava indo para casa, quando eu ainda estava num avião chorando, não tenho vergonha de falar isso, porque sim, apesar de tudo, eu ainda gostava dele. Quem já gostou de uma pessoa sabe como é que a gente não consegue mandar no coração. E sim, eu estava chorando porque ainda gostava dele e ele já estava com outra. Me deixou no aeroporto, não esperou nem um ponto do carro esfriar, que eu tinha sentado. Saiu do aeroporto e já foi buscar outra, para ir pegar outra mulher. Dois prints desse foram no WhatsApp web, que eu estava usando. E eu estava usando o WhatsApp web, desde enquanto estava com ele, então, que não tem como eu colocar também o WhatsApp web sem, talvez, se não estivesse com ele, porque teria que colocar pelo celular dele, né? Então, não tem como. Então, antes que vocês digam que invadir a privacidade dele, alguma coisa assim, eu tinha, porque na época que eu era a namorada dele, que eu já, que eu era namorada dele, quer dizer, eu tinha acesso a essa coisa, porque eu já descobriu muita coisa com muita coisa que já tinha acontecido, né? E o do Facebook dele, que é o último print, eu tinha a senha do Facebook dele, porque ele sempre me pedia para colocar diamante na conta dele. Então, por isso que eu tinha a senha do Facebook dele, que foi esse último print, onde ele estava falando para uma amiga da menina, que ele pegou no primeiro dia, que ele e ela fizeram aquilo pacas, né? Trampo, vocês sabem o quê, né? Aí, eu sei que muita gente ainda vai falar, ah, mas ele falou que queria terminar com você há muito tempo, por isso que ele fez isso, que você e o quê? Gente, como é que a pessoa que queria terminar comigo há muito tempo, chegou depois que a gente já tinha terminado, dizendo que me amava ainda isso e aquilo, sabe? Faz sentido. E outra coisa, gente, essa pessoa que vocês sabem do que eu estou falando, que eu não preciso citar nomes, agora, se a carapuça se vir, a pessoa pega em vista, ele acha que o dinheiro dele compra tudo, e ele fala que o tipo todo, ele é um ser tão desprezível, tão desprezível, que ele sempre tenta comprar as pessoas, entendeu? Ele sempre acha que o dinheiro dele compra tudo, e ele sempre fala que todo mundo, que coisa com ele, é só por interesse, entendeu? É isso que ele fala. Agora, eu tenho uma coisa aqui, eu vou citar o nome de uma pessoa, porque ela me deu permissão de falar, prestem bem atenção, eu acho que vocês conhecem uma youtuber chamada Winner, ela tem um canal no YouTube de free fires e tals, e ele fala que toda menina que se aproxima, que é menina, é tudo interesseira, mas, na verdade, ele que oferece dinheiro às meninas. Como eu tinha falado a vocês, ele tenta tocar em cada um, em um ponto, sabe? Em mim, ele veio com conversinha, me iludindo, não sei o que, fingindo acreditar nas mesmas coisas que eu acreditava. Já com ela, por ela ser youtuber, essas coisas, ele pensou que ela iria aceitar o que ele propôs pra ela. Ele ofereceu dinheiro a ela, eu vou até, vou manchar, né, foto e vou mostrar a vocês. Ele, em cima de uma geladeira, me mandou pra menina a foto, oferecendo dinheiro a ela, pra ela ficar com ele. No outro, terminou dele, quando ele terminou da outra vez com a outra menina. E dessa vez, quando ele terminou comigo, ele também foi procurar ela, e ela falou que namorava, um namoro já de nove anos, e que não estava solteira. Infelizmente, gente, a Laiane Wiener não tem mais a conversa com ele do tempo, porque faz muito tempo que quando ele terminou com a outra pessoa, e ele pegou, veio com essa conversa pra ela, ainda tinha essa foto aí e tal, porque estava printado muito tempo, inclusive ela ia fazer um vídeo quando isso aconteceu, falando. Só que ela disse que ficou com medo dele, entendeu? Porque infelizmente, tipo assim, eu sei que muita gente, mesmo mostrando isso aqui, ainda vai acreditar nele. E o medo dela foi esse, entendeu? Então as pessoas ficarem xingando ela, dizendo coisa com ela. E dia após do término dele e da pessoa, eu estava conversando com um menino que joga muito Free Fire. Eu não vou citar ele, porque eu não pedi permissão a ele pra falar nem nada, né, o nome dele. Então eu não vou falar. Se ele quiser depois, que eu pronuncie o nome dele alguma coisa, beleza. Mas tipo assim, um menino que joga muito Free Fire. E eu estava conversando com ele, tinha desabafado com ele algumas coisas, e pedi pra ele me carregar numa partida de Free Fire. E ele falou que me carregava. E eu peguei um pedacinho, eu peguei um pedaço, como essa que, tipo, ele dizia que me carregava, e coloquei assim, no meu status do WhatsApp. Mesmo assim, eu só quero que alguém me carregue. Por favor, eu quero sair do platina. Eu tinha colocado assim. Só que eu tinha me esquecido desse status que eu tinha colocado. Quando eu fui ver, a pessoa, aquela pessoa que vocês sabem, tinha visualizado o meu status. Daí já veio eu me acusar, que, tipo, algum amigo dele, ou eu, estava dando em cima do amigo dele. Sendo quando isso não existiu. E eu fiquei pensando, porra, como é que você não está dizendo que eu estou dando em cima de alguém? Eu nem falo com o amigo dele, eu falo com um colega dele. E mesmo assim, eu só pedi pro menino me carregar na partida. Você vai dar em cima desde quando? E o menino dizia que vai me carregar. E o menino tem namorada também. Daí ele fez chegar o menino, chamar o menino de talarico, um bocado de coisa. Dizia que o menino estava dando em cima da menina e dos outros. Eu nem namorava com ele, nem tinha nada com esse menino. Porque, pra mim, cara, que é, há mil dias de namorado meu, de namorado meu, pra mim, é mulher. Entendeu? Zero interesse. Zero. Entendeu? Então, eu e o menino não tinha nada. Só que o menino tem namorada. Quando estava conversando, eu estava com a namorada dele do lado. E mesmo assim, ele acusou o menino de talarico. E, por causa disso, um monte de gente veio me xingar. Dizendo que eu tinha traído ele. Sendo que a história foi totalmente diferente. E nisso, gente, eu não sei qual era o objetivo dele. Mas eu acho que ele só queria afastar todas as pessoas que eu conversava de mim. Se a pessoa fosse do sexo masculino, ele queria afastar de algum jeito. Se ele fosse qualquer coisa, entendeu? É tão tal que um ex meu, sabe? Aquele ex que... Gente, na moral, ele pode ser uma boa pessoa com uma pessoa. Mas, para mim, ter nada com ele, jamais eu teria novamente. E ele sabe disso. Ele é ciente disso. Entendeu? Ele fala comigo como um amigo. Então, só porque ele ficou sabendo que o menino falou comigo, ele inventou que o menino... Ele inventou que o menino disse que ia me comer. Só que, na hora, eu acreditei nele, no que ele falou. E eu peguei. Comecei a xingar o menino. Xinguei muito, 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 muito o menino. Até minha mãe disse coisa com o menino. Porque minha mãe é amiga desse menino. E depois eu descobri que era tudo mentira o que ele tinha falado. Que ele só quer afastar as pessoas, sabe? E depois eu descobri que ele tinha falado.